Há que se admitir uma coisa sobre o Damon, ninguém dá um calabouca tão bem dado quanto ele. A gente pode dizer que ele cortou ali pela raiz aquela lenga-lenga do mala do cunhado da Renice que queria ficar com Driftmark. Vejam bem, a maior violência de que eu sou capaz é quando eu pego a raquete elétrica para matar a pernilongo e ainda assim me sinto meio mal. Então eu não aprovo e não recomendo os métodos do Damon de pegar a espada e cortar a cabeça do sujeito pela metade quando ele está enchendo demais a paciência. Mas que me deu uma satisfação enorme, lá isso me deu. Olá pessoal, estamos de volta com os comentários sobre A Casa do Dragão. Hoje falando do episódio 8, no qual embora eu tenha começado em tom de brincadeira, eu fiquei muito, muito comovida. Na verdade se eu fosse fazer um eletrocardiograma do episódio 8, eu diria que ele começou assim, tenso, daí ele ficou dramático, daí muito comovente, daí tenso demais, daí muito triste e preocupante. Mas antes de dissecar esse gráfico, deixa eu voltar para a história de Driftmark para poder encerrar esse assunto. Eu fiquei furiosa já logo no início do episódio com a Kelly Veymond indo lá achatar a Renice, agora que depois de 6 anos sem ver o marido, ela descobre que ele está muito ferido, gravemente ferido e pode morrer. E o cara vai lá bem nessa hora dizer, olha, ele pode morrer e isso aqui é meu. Eu achei um desplante porque, primeiro de tudo, eu nunca vi, pelo menos na série, o Veymond fazer nada que desse a ele crédito para ir reivindicar Driftmark para ele. Segundo porque a elegante, competente, inteligente, classuda, Renice, não precisou dele nesses anos todos e por que precisaria agora? Só porque ela vai ficar viúva, presume-se, ela de repente virou incompetente, não pode mais tomar conta de Driftmark? Aliás, faltou dizer isso antes porque a participação dela tem sido muito pontual, mas a Eve Best é uma maravilha de atriz. Eu adoro a Renice, acho ela o máximo. Terceiro porque não tendo sucesso em achar que a Renice, ele achou o quê? Que ela ia ficar tremendo de medo e ia entregar tudo para ele? Ele vai fazer uma petição na corte e quando as coisas não saem como ele gostaria, o resultado não é o que ele desejava, ele tenta ganhar tudo no tapetão. E num segundo acesso de machismo explícito, ainda chama a Rhaenyra de vagabunda na frente de todo mundo. As tradições existem até que alguém mude as tradições. E vamos lembrar que alguns dos soberanos mais formidáveis de toda a história europeia foram mulheres. Além da Elizabeth I e da Vitória, por exemplo, a gente tem Catarina a Grande da Rússia, Maria Tereza da Áustria e por aí vai. E lógico, vamos lembrar que o George R. R. Martin se baseia ali mais ou menos nas tradições europeias, nos acontecimentos da Europa medieval e não só da medieval. Mas Westeros é de mentirinha, né? Então ele pode jogar com essas regras o quanto ele quiser. E como além disso o Veiman é de mentirinha, nenhum mal está sendo feito a nenhuma pessoa real, eu adorei o Damon cortar a cabeça dele ao meio para acabar com aquele xilique. Aliás, não tem jeito. Eu adoro o Damon. Eu acho que o que o Matt Smith está fazendo com o Damon é genial. É o bad boy mais legal que existe de acompanhar numa série. Mas ele acaba de ganhar concorrência e a gente chega aí já já. Primeiro vamos falar do que eu achei tão comovente na série. Eu fiquei muito penalizada de ver o estado do Viserys quando a Renita e o Damon finalmente voltam para Porto Real para visitá-lo. Que coisa mais triste ver uma pessoa se desfazendo em vida dessa maneira. E que coisa triste também ele quase não reconhecer a filha. Ele não aguentar sequer conhecer o neto porque é exaustivo demais para ele. Olha, aquilo me cortou o coração. Eu acho que o único defeito, e eu digo isso entre aspas, do Viserys, na verdade, é que ele é um bom homem. Ele é um bom homem num lugar que não premia nem a bondade, nem o bom senso que ele tem, nem a civilidade dele, e nem o desejo dele de fazer com que essas qualidades sejam as que rejam o reino dele. A gente vive falando que o Viserys é fraco. Eu mesmo já falei isso, mas não é que ele é fraco, é que ele não tem forças para ser implacável ou mal ou mesquinho como seria exigido no lugar em que ele está. Isso não é ser fraco, isso é relutar em jogar sujo. Tudo bem que no resultado prático fica difícil diferenciar uma coisa da outra, é sutil demais no efeito que isso causa, mas o Periconsidine me ganhou completamente com a maneira como ele interpreta o Viserys. E mais do que nunca, na cena que, para mim, é a combinação do episódio, é ele fazendo aquele esforço sobre-humano para ir com as próprias pernas, caminhando até o trono de ferro para apoiar a filha no momento em que ela mais precisa dele. A cena em que a Rhaenyra olha para ele enquanto ele está caminhando, perplexa, com tanto amor, mais até do que ela imaginou, e ele olha para ela de soslaio e dá aquele sorriso tão doce, aquilo me atravessou o peito. E foi lindo na hora em que ele deixa a coroa cair, o Daemon pegar a coroa, ajudar ele a chegar até o trono de ferro e coroar ele de novo. Simbolicamente, do ponto de vista pessoal, da reconciliação que o Viserys tanto quis e nunca tinha acontecido, foi lindo, lindo, lindo. E que trilha maravilhosa nessa sequência toda. Eu acho a trilha do Jamin Rawad, desde Game of Thrones, uma coisa de boa. Mas eu acho que tem temas aqui que são muito, muito, muito especiais mesmo. E essa cena que parece quase um requiem do Mozart, a hora em que o Viserys está ali com todo aquele esforço subindo até o trono, aquilo foi demais. Esse não foi para mim só o momento mais comovente do episódio, foi o momento mais comovente da série até aqui. Eu não lembro nunca de ter ficado com esse nó na garganta, essa vontade de chorar com que eu fiquei nessa cena durante todas as temporadas de Game of Thrones. Mas essa aqui, realmente, eu perdi tudo. Que ator! Mas que ator que é o Perry Concedyne. Outros momentos muito comoventes também se seguiram a esse, embora não tão grandiosos. Eu achei lindo, no meio daquela tensão toda do jantar em família, o brinde da Renita à Alison. E eu acho que a Alison ficou verdadeiramente comovida também. E aproveito porque está mais na hora também de eu dizer que o trabalho da Olivia Cooke com a Alison tem sido impressionante. Nunca achei que fosse ser diferente. Ela é uma atriz de primeiríssima, mas está qualquer coisa mesmo. Eu acho que pela primeira vez desde que a Alison se casou com o Viserys, ela acreditou de novo na Renita. Ela lembrou porque ela gostava da Renita. Ela sentiu de novo o que ela sentia antes. E quando ela fala, você vai ser uma grande rainha, neste momento eu acreditei, e eu acho que ela estava acreditando também, que ela tinha encontrado alguma espécie de paz. Com o episódio do abuso sexual da criada, ela tinha tido mais um lembrete naquele dia do traste que o filho mais velho dela é. Como todo cuidador de alguém doente, que está sempre se colocando em segundo lugar, porque é isso que acontece, eu acho que ela ficou muito grata por alguém lembrar que é ela que está fazendo esse trabalho e que sim, é muito difícil. E eu acho que ela ficou muito bem impressionada com os filhos da Renita, porque de fato, nisso, eu me reconciliei um pouco com a Alison nesse episódio, mas não tem como. A Renita cria os filhos dela, ela educa os filhos dela muito melhor, mas muito melhor do que a Alison. E acho que também é o que Viserys fala na mesa do jantar, de vocês são as pessoas que eu mais amo no mundo, nós somos uma família, a gente tem que colocar as desavenças de lado e trabalhar juntos. Eu acho que aquilo calou nela também, porque obviamente são as palavras de um moribundo. É o último desejo de alguém que está morrendo. E que está falando com tanta sinceridade, com um desejo tão autêntico de ser ouvido nisso, que até tirou a máscara para que todo mundo visse tudo o que ele deixou pelo caminho, todas as partes dele, literalmente, o que ele deixou pelo caminho, em nome do reino dele e em nome dos Targaryen. E ele olhando depois para as pessoas sorrindo na mesa, conversando entre si, depois que todos os brindes, menos o último, foram feitos, aquilo já é uma antessala da morte mesmo. Aquilo é ele olhando a família dele, olhando aquele instante e tentando guardá-lo como alguém que sabe que é a última vez que isso vai acontecer. Se duas coisas muito importantes não tivessem acontecido em seguida, a gente poderia até prever alguma paz para Westeros na sucessão da Rhaenyra. Mas, lógico, a gente já começou a perceber que o Daemon é fichinha perto do Aemond, o sobrinho dele que perdeu o olho e ganhou a Vhagar. Olha, eu já tinha achado fantástica a interpretação do Leo Ashton no episódio anterior como o jovem Aemond. Continuo achando, e acho que ninguém poderia ter continuado melhor esse personagem, a progressão dele, do que o Ewan Mitchell, porque ele está incrível no papel. Eu conhecia o Ewan Mitchell de The Last Kingdom, em que ele fazia o Osforth, que era do bando ali do Uthred, e era um sujeito fofo, super leal, super bem-humorado, um amor de pessoa. Eu demorei para reconhecer ele aqui, porque ele está o exato oposto. Esse aqui exala perigo. E eu falo isso com o olho brilhando mesmo, porque não tem nada melhor do que isso no mundo de Game of Thrones. Quando tem alguém de quem você teria medo de chegar perto. O brinde dele, chamando os sobrinhos. de Strong, mas que cara dura, que topete. Aliás, eu tenho que me desculpar. Eu tinha chamado o Aemond e o Egan de primos do Jace, do Luke e do Joffrey no vídeo anterior. E claro, o Aemond e o Egan são tios dos filhos da Renita. É que a mesma geração ali, fica estranho chamar eles de tios. E a outra coisa que virou de vez o que estava indo surpreendentemente bem foi o delírio do Viserys ao se deitar. Em que a Alicent ouve ele falando de novo da profecia do gelo e do fogo. Fala do príncipe que é esperado. E ela acha que ele está falando com ela. E na verdade ele está falando com outra pessoa que ele está imaginando. Mas ela acha que acabou de receber dele uma missão, uma incumbência que ela tem que cumprir. Uma das coisas mais legais desse episódio pra mim é que ele desmente completamente tudo o que eu disse no vídeo anterior sobre a estrutura que estava sendo dada a cada episódio de A Casa do Dragão. Eu adoro quando eu acho que eu matei uma charada e vem alguém me surpreende completamente e me dá um nó. Eu tinha dito que os episódios primeiro apresentavam uma situação maior e daí tratavam cada grupo de personagens como se eles fossem núcleos diferentes no decorrer daquele mesmo episódio até juntar tudo de novo. Este aqui fez o contrário. Ele apresentou brevemente os grupos diferentes de personagens e então reuniu eles todos no mesmo lugar durante todo o episódio. O fluxo do episódio ficou bárbaro, o que é mérito não só dos roteiristas mas também da diretora do oitavo episódio, a Gita Vasant Patel. Eu quero lembrar que os episódios 4 e 5, excelentes, os 5 então nem se fala foram dirigidos por uma outra diretora, a Claire Kilner. Isso é uma coisa que tem acontecido muito no mundo das séries e que eu acho extremamente positiva. A quantidade de diretores que estão se graduando e conseguindo visibilidade e um currículo com o qual disputar mesmo no mercado é por meio de episódios de séries. Diretores e especialmente diretoras, porque nos últimos anos decuplicou o número de cineastas mulheres que estão se graduando com material da melhor qualidade possível nas séries. Feito essa parte, eu acho que não tem dúvida sobre o que acontece no momento em que a tela escurece e a gente deixa de ver a imagem nesse episódio de A Casa do Dragão. É a morte do Viserys. Voltando para a Ema. O que significa que a partir de agora a coisa vai pegar fogo mesmo. Antes de eu encerrar, um aviso. A semana que vem, o novo episódio, eu vou comentar, lógico, como sempre, num vídeo na segunda-feira. Mas o décimo e último episódio não vai ser antecipado para a imprensa. Eu vou sofrer junto com todos vocês, esperando o domingo à noite para ver o encerramento dessa primeira temporada de A Casa do Dragão. O que significa que o vídeo provavelmente só vai entrar no ar na terça-feira. Eu tenho visto cada episódio duas ou três vezes antes de gravar e eu não gostaria de quebrar essa regra com o final da temporada. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto